Em Teóflotone, teve início nesta terça a Feira Internacional de Pedras Preciosas. O evento é um convite para expositores e fãs das gemas e pedras preciosas, mas cobiçadas, muitas delas extraídas nas regiões leste e nordeste. É riqueza e beleza no mesmo ambiente. Balança a reportagem. A Feira Internacional de Pedras Preciosas em Teóflotone é realizada no Centro de Convenções e Eventos, Expo Minas, no bairro São Jacinto. Antes da abertura ao público, expositores e organizadores correram contra o tempo para ajustar os detalhes dos estantes e das mercadorias. A empresa do Gustavo garimpa e lapida turmalinas há quase 80 anos. Para ele, participar da FIP em Teóflotone é tradição de bons negócios. Além de ter contato com o público principal, público final, a gente também tem contato com vários beneficiadores do nosso mercado. Então a gente consegue conversar com joalheiros, a gente consegue conversar com outros pedristas, pessoas que vão levar essa pedra para alguns mercados que talvez a gente ainda não tenha acesso e não conheça. Então é muito importante, tanto para o networking, tanto para a apresentação e posicionamento da nossa marca no mercado. A Feira Internacional de Pedras Preciosas em Teóflotone este ano tem a participação de 66 expositores em estantes e 200 em bancas. Um crescimento de 30% em relação ao ano passado. E um detalhe que chama a atenção foi a mudança do evento no calendário anual, que beneficiou a participação de mais expositores e principalmente pessoas para comprar. A Feira de Pedras, há 33 anos, é realizada pela Gem Exporters Association, GEA. O presidente Leonardo diz que o crescimento do evento se deve à mudança na data da exposição. Aqui os compradores acham pedras brutas e lapidadas. Mudança da data, antecipação para a última semana do mês de julho e já uma demanda do mercado, essa baixa do ouro, essa corrida por alternativas de mercado. Eu creio que sim, deu uma fomentada boa no comércio. Antônio Jacobina participa da feira há 33 anos. O artesão viaja mais de mil quilômetros para expor trabalho em Esmeraldas. A cada ano ele participa de cinco feiras pelo Brasil. A FIP em Teoflotone é a que ele mais gosta. Vale a pena sim. É um sacrifício, eu já exponho aqui há 26 anos, a feira daqui da FIP. E além daqui, eu exponho outros lugares, outros locais, como Rio Grande do Sul, como São Paulo, como Curvelo. Eu já medito nesse ramo há 30 anos, me dedicando e representando a Bahia, Campo Formoso. Que nós temos em Campo Formoso o maior garimpo de esmeralda do mundo. Compradores vêm de várias partes do mundo. As gemas e joias negociadas no evento ultrapassam a Casa dos Milhões. A Polícia Militar reforça a segurança com esse caminhão, equipado com o que existe de mais moderno em monitoramento eletrônico, dia e noite, segundo o militar. Plataforma de observação levada que vão ter dois militares com monitores, utilizando câmeras de última geração, câmeras que filmam em 360 graus, à noite inclusive, para auxiliar os militares que serão empregados aqui no evento, para aumentar a segurança. Além da base de segurança comunitária, que também prestará o serviço aqui com outros militares. Essa turmalina bruta pesa 11 quilos. Ao lado estão lotes da mesma pedra lapidada. Gustavo diz que essa variedade no comércio sustenta a produção nas jazidas em São José da Safira, no leste de Minas. A gente movimenta muito a economia, a gente gera empregos, a gente abastece o mercado. Sem sombra de dúvidas, a mineração de uma forma geral, seja desde a extração até a venda da pedra lapidada, ela movimenta muito o mercado e ela colabora muito para a economia de onde ela opera. Beleza comercial, ou para apreciar, as gemas e joias, além de agradar os olhos, impactam todo o sistema econômico em Teoflotone. Somos a fonte de grande parte dessas produções de pedra a nível de mundo. Então a feira de Teoflotone é uma referência, é marcante, a cidade está lotada, muitos estrangeiros, muitos estrangeiros que chegaram aqui em Teoflotone. Inclusive eu já tive com vários aí, que é a primeira vez que está vindo aqui no Brasil. É, nessa feira tem tudo que é tipo de idioma, né? Espanhol, inglês, mandarim, por aí vai, né? Viva as gemas, né? Viva aí Teoflotone!